E aí, pessoal, hoje eu vou aqui mostrar no vídeo pra vocês as comprinhas de novembro. Como sempre, comprei coisa pela Shopee, né? Aproveitar o frete grátis até esse mês, né? Vou começar com a moção pra vocês. Esse tônico que eu comprei aqui, ele até tem o cabelo aqui, da Fale Beauty Cosmetics. Esse tônico aqui, ele é muito cheiroso, ele é de ácido e alurônico, aloe vera, e aí ele serve pra tonificar, limpar e refrescar. Uso diário pra todos os tipos de pele. Eu paguei nele R$ 9,47. Aí depois eu comprei esses dois saborantes faciais, da Doce Diana, esse daqui é de vitamina C e esse aqui é feito mate anti-oleosidade. Não vi muita diferença nesse daqui, esse aqui tá cheirando uma delícia, esse daqui é um cheirinho normal. Aí os dois juntos, eu paguei neles R$ 17,76 e saiu mais ou menos R$ 8,88 cada. Comprei a base da Bruna Tavares, da BT Skin, a minha é M20, ela é bem fluida. E paguei nela R$ 67,48. Tem até resenha dela no canal, se vocês tiverem interesse, dá uma conferida. Comprei essa máscara facial, paguei R$ 13,95. Essa máscara facial aqui é de igrezo. Argila rosa, aplicó, máscara facial pra maquiagem, primer, oil free, respiração celular, remoção da célula das mortes, absorção rápida. 50 gramas. Ah, eu até esqueci de falar. Esse daqui tem 40 gramas. 40 gramas? 40 ml. 40 gramas. Esse aqui, esse tônico tem 140 ml. E os sabonetes faciais tem 150 ml cada. E também da Shopee, eu comprei esse sabonete. Esse tapetinho aqui que eu precisava pra limpar meus pincéis, que tava tudo lavando na mão. Paguei nele R$ 8,44. Ele é bem maleávelzinho, né? Tem várias texturas aqui pra você ficar lá limpar meus pincéis. Eu gostei. E é pra um pouco pra esse sabonete, né? R$ 8,44. Agora vem a parte que tem que separar. Comprei esses cinco pincéis aqui da Real Love, pra Shopee também. Paguei nele R$ 38,28. Cinco peças. Vem de pó. Vou desfumar aqui embaixo. Esse daqui eu tô usando como base. Não sei se é pra base. Sinceramente. Aí tem esse daqui pra desfumar também, que é o menorzinho de precisão. E tem esse outro aqui, peraí. Que é de sobrancelho, pra fazer delineado mesmo. Mas eu tô gostando bastante dessa marca aqui. Desses pincéis. Tanto que eu tô até usando. Comprei também esse kit de pincéis aqui. De mármore. É... Paguei nele R$ 38,28. Também pra Shopee. Eu tava precisando de novos jogos de pincel, porque só tinha uns três. Só que quando eu lavava eles, depois ficava sem. Tinha que comprar mais. E eu comprei mais um ainda. Esse aqui são muito bonitos. É bem maciozinho, ó. Também é pelo Shopee em BR. Não comprei pela China. Mas a qualidade é de pincel da China. Mas é bonzinho. Ainda nos pincéis, eu comprei esses daqui da Miss Friend. Esses sete pincéis aqui. Esse daqui não foi pelo Shopee. Foi pro Mercado Livre. Paguei neles R$ 43,80. Com frete e tudo. Os outros não tem frete, porque foi pelo Shopee. Ganhei esse kitzinho aqui de pincéis também dos meus pais. Mais basiquinho, mas ainda eu uso bastante esse aqui que tem pra boca, tem pra corretivo, pra sombra. Esse aqui eu uso pra tirar tipo o pó aqui embaixo. E tem esse aqui pra sombrancelha. Esse aqui eu só usei um pouquinho só pra pentear, mas não foi muita coisa. Mas esse aqui eu já não sei o preço, porque eu ganhei, né? Mas é bonitinho também, pequenininho, azulzinho. Esse aqui ganhei do meu marido. Ganhei esse coturno aqui, ó. Comprei pela Shopee. Ele é de couro sintético, bem forradinho por dentro. Bem assim. Como eu sou gordinha, eu preferi comprar o número 38 pra ficar apertado no meu pé. E deu certinho. Ficou um pouquinho só folgado, mas é sempre recomendável comprar a bota um pouquinho maior pra não ficar machucando. Aí ele foi R$ 59,09. Pedi pro meu marido e ele me deu esse. Meu coturno eu acabei nem usando ainda, porque só tá fazendo calor. Tem que esperar o frio agora. É uma sombra de bijus que eu ganhei da minha mãe. Vem essa pulseirinha aqui de olho grego, que eu gosto. Vem esses brinquinhos aqui de corrente com pérolas. Vem esses brinquinhos aqui do Paz Amor, né? Esses daqui bem pequenininhos, não sei se eu vou olhar pra vocês verem. De coraçãozinho. Esses daqui de luazinha. Tá faltando mais um. Esse é assim, tipo de arredondinho. Ai, roscou tudo aqui. Pera aí. É essa argolinha aqui com a pontinha de sereia aqui, a cauda. Essa pulseira aqui. Essa já é bijuzinha. Essa pulseirinha aqui é durinha. Esse daqui eu não vou saber o preço, porque eu ganhei essa correntinha aqui com o choker. Eu até usei também. E essa outra aqui. Pera aí. Que é correntinha também com o choker. Os elos são todos de coraçãozinho. Esse aqui é muito delicadinho. E aí, meu pai também é um kit de maquiagem que a gente comprou pelo Shopee. Pra Shopee não. Pelo Enjoy. Foi R$44,98 tudo. Só aí mais ou menos R$11,24 cada coisa. Comprei essa paletinha aqui da Ruby Rose. São sete. Ó, as cores elas são muito bonitas. Aí veio junto. Essa paletinha aqui da Miss Lari. Deixa eu tirar o pincelzinho. Não, não cai não. Essa aqui. Esse pincelzinho aqui da Ruby Rose. De esfumar. E essa paleta aqui da Jasmine. Que eu até usei na make de Natal. Acho que até essa paleta aqui eu acho que saiu de linha. Porque eu não achei mais dela. Ó. As cores são muito bonitas. E também eu ganhei blusinhas de regatinha da minha mãe. Que foi comprar na Marisa. Pra ficar mostrando aqui pra vocês vai ficar ruim. Então assim, eu vou postar no... Eu vou postar em foto, tá bom? Aí já vocês acompanham que vai tá tudo modelinho, tudo certinho. E quanto que foi. Então, eu acho que compensou bastante. Porque uma paletinha dessa aqui mais ou menos... Essa eu acho que sai por uns 10 reais. Mas as minhas coloridas que eu tenho dessa daqui da Ruby Rose saem por 24. E uma dessa daqui se arranja, achar por uns 40, 45 reais. E o pincelzinho desse aqui de somar mais ou menos por uns 11, 15 conto. Então assim, até que compensa. Pagar tudo com frete, tudo 44,98. Eu pensou bastante. Então o vídeo de hoje, o vídeo de hoje, as minhas comprinhas de novembro foi esse. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, dá um joinha, compartilha com os amigos. Eu tenho uma... Eu vou colocar nos cards mais assim, mais vídeos assim, de indicação de comprinhas que eu faço. E se vocês também tiverem ideias de outros vídeos, coloca aqui nos comentários, tá bom? E essa make aqui de... Que eu fiz de ano novo, vai tá no meu... Ah, vai tá no meu canal, não. Vai tá no meu Instagram. Aí se vocês quiserem conferir lá, vai tá no GTV, tá bom? Então é só isso. Dá um joinha, compartilha com os amigos e se inscreve no meu canal, beleza? Um beijão e até o próximo domingo. Tchau!